Música Bueno moçada, mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV Hoje aqui direto do Complexo Turístico de Lazer, Cidade dos Cavalos Onde nos dias 3, 4 e 5 de março vai acontecer um grande rodeio O primeiro rodeio desse complexo, um rodeio pelo qual TAP estava muito carente Há anos sem esse evento E hoje o assunto de hoje, do nosso programa Sem Alambrado É simplesmente o seguinte, uma das profissões mais antigas que a gente tem Essa profissão que eu valorizo tanto, que faz as fronteiras entre os campos do nosso meio rural O que divide fazendas, o que divide suas chacras Estou com um homem que tem uma profissão bárbara, que é a profissão do alambrador E um homem que é um baita amigo meu Como é que está, tio Pedro? Tudo bem? Tudo bem Como é que estão as coisas? Estamos se levando, né? Se levando Me diz uma coisa, tio Pedro Quanto tempo está nessa lida aí de alambrador? Ah, já uns 45 anos já Fazendo de tudo? Fazendo de tudo Desde a cerca do arame liso, farpado, a parte de madeirame, brete, tudo porteira? Tudo, tudo que é negócio de alambrado é comigo mesmo, né? Dizem que tu faz até ponte, é verdade? Faz, ponte de madeira de concreto Tendo madeira tu faz? Tendo madeira eu faço Ah, tio Pedro, eu tenho uma admiração muito grande por ti Pela tua família toda, a gente já se conhece há tempo E eu queria retratar isso para os amigos ouvintes aí Do nosso sem alambrado aí Do quão importante é a sua profissão E o que tu está achando aqui do nosso parque de eventos? Ah não, está ficando muito bom, né? Está ficando muito bom Muito em cima do laço, mas vamos chegar lá, né? Tu vai entregar tempo isso aí? Vou, vou entregar tempo aí Bueno, moçada, eu falei com Pedro Mangueiro Tio Pedro, um grande amigo nosso E esse foi mais um sem alambrado pela sua Lagoa TV Um baita abraço e até a próxima edição, se Deus quiser